Olá, seja bem-vindo, eu sou Thiago De Polo, você está no meu canal e vou estar explicando a usar a ferramenta de corte no Fimoro Go. É uma dúvida de muita gente, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou cortar um vídeo, né? Então eu vou clicar aqui, ó, criar um novo vídeo. E vou adicionar o vídeo que eu quero. Então eu vou vir aqui na câmera e vou selecionar esse vídeo aqui. Nessa área, existem dois ponteiros. O primeiro é o início. Se eu segurar, clicar sobre ele, segurar e arrastar, peraí, aí, ó. Vou clicar em cima. E arrastar, ele vai puxar cortando o início do vídeo. A parte branca vai ser cortada e a azul vai manter. Então eu vou arrastar até a área que eu quero no vídeo. Vou fazer o mesmo da outra parte. Eu já posso fazer o primeiro corte antes de adicionar o vídeo. Então eu vou clicar aqui sobre a linha. E vou puxar. Pronto. A parte que eu quero já está aqui selecionada. Eu vou clicar em adicionar. Então a primeira parte já foi adicionada. Uma dúvida que muita gente tem. Como é que eu faço para manter, cortar o centro e manter o início e o final? É bem simples. Nessa ferramenta de corte aqui mesmo, você coloca já o início que você quer manter. Por exemplo, vamos dizer que eu estou começando o vídeo agora. Vou voltar e vou recomeçar para mostrar para você. Vamos dizer que eu estou começando o vídeo agora. Eu seleciono a primeira parte que eu quero manter. Clique em adicionar. E na segunda parte que eu quero manter. Clique em adicionar. Ele vai cortar o meio, mantendo a primeira parte e a segunda parte. Entendeu? Então é assim que você pode fazer. Então eu vou recomeçar o projeto e vou fazer desse jeito. Câmera. Vídeo. Vou selecionar a primeira parte. Adicionar. Vou selecionar a segunda parte. Adicionar. Agora eu vou clicar aqui, ó. Seguinte. E ele vai juntar a primeira parte com a segunda parte no vídeo. Então eu vou apertar o play. Outra forma de cortar. Por exemplo, as partes já estão juntas. Outra forma de cortar. É você vindo aqui no menu à direita. Descer. Clicar em editar. E aqui vai ter, na primeira opção, a opção cortar. Clicando em cortar. Você pode cortar uma parte do vídeo. Selecionando qual a parte que você quer. E excluir a parte que você não quer. Que é a primeira que eu não quero. Quero só daqui pra frente. Então eu vou selecionar. Vou clicar em OK. Ele vai fazer o corte. Se você quiser cortar a segunda parte do vídeo que você colocou. Você clica aqui na parte de clipe. Na setinha pra baixo. Ele vai pular pro segundo vídeo. Clica em cortar. E você escolhe a segunda parte que você quer manter. Entendeu? Vou manter só o início. Vou clicar em OK. Pronto. Então aqui eu tenho o vídeo 1, o vídeo 2. Esse é o vídeo 1. O 2, né? O 1. Que é em clipe. 1. Aperto o play. E eu vejo o vídeo 1 trabalhando. Quando acabar o vídeo 1, ele vai pular pro vídeo 2, né? Ó. Vou pro vídeo 2 agora. E eu posso editar o vídeo 2. Cortar o vídeo 2. Por exemplo, vai cortar o finalzinho do vídeo 1. Que ficou falando aqui. Então vem aqui. Seleciono. Corto. Entendeu? Clica em OK. Gostei. Tá do jeito que eu quero. As duas partes. Ó. OK. Vou apertar o play pra ver o vídeo todo. Ó. O vídeo todo ficou com 2 minutos. Clica em salvar. Ele vai salvar o meu vídeo. Entendeu? Então, ah. Como é que corta o centro? Ou manter só o centro? É desse jeito que eu faço. Ou eu posso cortar ou manter o início. Manter no segundo vídeo final. E cortar o centro. Então eu vou salvar o projeto. Pronto. Pronto. Projeto salvo. Agora eu posso ver como é que tá. Salvar. Para o rolo de câmera. Pronto. Vou dar uma visualização. Tá aí o meu vídeo. É assim que eu faço pra cortar o vídeo. Espero que tenha entendido. Valeu. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima.